Senhor Presidente, novos padres, público que nos assiste, pelo canal 6.3, bom dia. Hoje eu venho na tribuna, inclusive Daniel, para falar de um problema grave, nós estamos elaborando um projeto também a respeito de quem coloca fogo, né, para poder ficar aí prostitucando a vida da população. Lá na rua Teresina, no Jardim Brasilândia, tem uma escola, né, e tem a Vossoroca. Então o povo vai jogando resto de couro, sola, e ficou lá faz um mês queimando, né, e a escola do lado, funcionando. Gente que tem problema respiratório, então nós estamos elaborando esse projeto, né, aconteceu também na rua Mário Martins, no Jardim Paulistano, né, Inclusive a fumaça, ela entrou dentro das repubriais, saiu nas bocas de lobo, até lá perto da UBS, lá no alto. Então nós estamos estudando um jeito que nós vamos elaborar esse projeto, inclusive com multa, né, igual, nós não temos competência para poder mandar prender, mas umas coisas dessas que prejudicam a população, principalmente, onde tem gente doente, né, com problema respiratório, que dá, que causa esse problema grave na população. Então, o mais rápido possível esse projeto vai estar pronto, vai entrar não só na cidade, também na zona rural, né, onde põe fogo nas áreas de preservação ambiental, igual ali no Moema. Ali no Moema, o Giovanni me liga diariamente, que lá, onde que eu jogo lixo lá, né, Ronaldo, ali perto, eu já falei para o Rui, colocar uma placa, para poder o pessoal não jogar lixo por fogo, né, porque lá tem nascente de água, tem escola, então é uma coisa que vem prejudicando muito a população aí da cidade franca a respeito dessa esquemada, né, que vem aí danificando o meio ambiente e também a população. Agora, outro assunto que eu vim falar, ontem eu estive lá no Hospital da Caridade do Rambordel, tive uma notícia fantástica, que até no final do ano, eles já estão construindo o centro cirúrgico, né, eu liguei para, inclusive, para a doutora Graziella, que eles estão precisando agora apoio político, apoio político, porque a ajuda eles, inclusive, ele recebeu a emenda parlamentar do Rafael Silva, do Ricardo Silva, né, e nós estamos pedindo, que é do deputado Graziella, marcar uma reunião para fazer o credenciamento, que eles não devem mais nada, não tem, não devem mais nada daqueles processos que tinha, que estava correndo, que ganhou tudo na justiça. E na situação que o oitavo gol, o título chegou aqui hoje, falou, que nós vem batendo desde o ano de 2021, a respeito das pessoas que estão esperando uma internação, que estão esperando uma cirurgia letiva e não saem, né, dá de entender, Tia, de que a Santa Casa não quer fazer, porque não é possível, né, todo dia o povo reclamando, né, a respeito de internação e a respeito de cirurgia letiva. Então, isso aí, ó, eu tenho certeza que o Hospital da Caridade vai melhorar muito a situação da vida do povo da cidade de Franca, né, e nós vamos precisar de, inclusive o Rafael Silva, nós estivemos lá no gabinete, né, inclusive a esposa do Vila estava lá, não sei o que, o tio estava com nós, nós conversamos com eles, é na hora que eles já mandaram essas emendas para ajudar. Lá estão construindo lá o centro cirúrgico, já, então, eu estive com o Jean ontem, e até no final do ano, o Hospital da Caridade vai estar funcionando, né, é uma luta que nós vem batalhando aí há muitos anos, há muitos anos, para poder, nós ter mais atendimento na área da saúde. Outra coisa, não, é o gestor, inclusive ele, o Jean, ele tem uma larga experiência, ele já tem uma conta, da Santa Casa, de São Sebastião do Paraíso, com 400 leis, inclusive, ele tem os contatos com todos os deputados de Minas Gerais, né, inclusive nós vamos incluir ele, nós vamos até São Paulo com ele, levar os ofícios, para poder nós conseguir as emendas parlamentares para o IMA, para o Hospital da Caridade. Então, tanto, tantas vezes que a gente veio aqui e falou, né, às vezes, não, está com problema de documentação, gente, tudo tem jeito, igual está acontecendo lá. Agora, uma coisa que eu tenho que agradecer o Alexandre Ferreira, eu estive lá ontem, o Valdir está lá fazendo a topografia da rua, era outro problema grave, né, que está abrindo ali espaço para desafogar a Avenida Alves Azuis, porque quem mora no Petrópolis, o Valcardinho mora lá, Miramonte, todo mundo que mora no Oito, Marambaia, Cambuí, vai ter a segunda opção para pegar, porque a rua começa ali, até um amigo meu que tem a FAPA, com a Calcinez, começa ali na primeira rua da pastelaria, do Miramonte, chegou ali, virou à esquerda, já vai sair aqui na Unesp, né, vai ser uma coisa que vai, está desafogando, aí, a cidade franca, viu, Gaúcho? tem que agradecer lá o empenho do prefeito, que eu sei que aqui ali, ó, vai melhorar muito a vida dessa pessoa, que tem 500 famílias ali, que dependem, né, dessa rua, para poder, está desafogando o trânsito da Avenida Alves Azuis. O prefeito vai ganhar muito, com essa abertura dessa rua, e agradecer também, o empenho lá, do pessoal da Indef, né, que está lá, o Deocresio, hoje a Indef, na cidade franca, eu trabalhei lá, né, inclusive trabalhei quatro anos, a gente tinha muita dificuldade, a cidade era por buraco, inclusive todo mundo lembra, do tanto que a cidade tinha buraco, hoje, você anda na cidade, através do, do Deocresio, da diretoria Milena, você vê que a cidade está bonita, está bonita, às vezes tem algum buraco, mas é muito difícil de achar, né, e o trabalho que a Indef vem fazendo, inclusive essa rua lá, vai ser uma rua que ela vai, que ela vai abrir, né, eu tenho certeza que vai melhorar muito, a qualidade de vida ali, dessa população, então, que nós vereadores, cada um tem um tipo de trabalhar, um jeito de trabalhar, lutando pelo melhoramento da nossa cidade, né, Daniel Bassa correndo atrás do hospital, né, que está, aí, todo vapor, está bem adiantado, o aeroporto, né, os aviões que precisam, é necessário, né, todos os vereadores têm sua maneira de trabalhar, e todos estão aqui para poder, para ajudar na cidade de Branca. Agora, outro assunto, que eu fico triste, a Rússia João Del Rey, no Jardim Brasilândia, ela vai para um ano e dois meses, que ela tem que ter ditada, agora, não arruma solução, eu já fiz várias indicações, para fazer um paredão, com tela, né, ali tem uma creche, então, eu recebi aula essa semana, a população ali está revoltada, revoltada, principalmente, quem mora no Brasilândia, Brasilândia vai no Brasilândia, porque está obstruindo a passagem de uma rua, né, que é proibido, nem estrada de roça, ela pode ser obstruída, agora, quando pode, vai lá, joga, tem o tamanho de uma erva de um lado lá, entendeu, esse povo mesmo, não, aqui não passa ninguém, também, também, não vai resolver também não, né, precisa de ser resolvido, o problema daquela rua, porque, o pessoal gravou o vídeo, já está colocando nas redes sociais, está ficando ruim, né, por quê, se tem a rua, tem que levar os meninos na creche, todo mundo tem que dar a volta, lá por cima, para sair no Jardim Paulistano, ou por cá, né, para o Brasilândia, sai lá na, na rua que desce, que sai lá na, na creche, mas é longe, sendo que pode cortar caminho, então, a gente pede aí, eu já fui no Ministério, vou voltar de novo, por quê? Essa rua não pode ser obstruída, lá, pelo que a gente vê, já não é técnico, não é nada, mas eu creio que não tem, mas, é problema da, igual, teve o começo de deslizamento, por exemplo, por causa de uma fossa que tinha, foi feito, foi feita a ligação dos esgotos, né, foi feito de um lado, inclusive do outro lado tem mais cinco casos que precisam também ser feitos, então, precisa de liberar, a rua, para ficar mais fácil, para a população que mora naquele local, outro, outra coisa que eu passei, inclusive tem várias indicações minhas, Gano Zé, na farmácia, eu perco o Beste Taveira, desligaram a água lá, Gano Zé, o povo está contente, porque o povo faz piquenique lá, né, tem que melhorar mais, aquela, como é uma área muito bonita, melhorar aqui o campo, para fazer um futebol, um chapobol, bom, eu tenho certeza que vai ser um dos melhores lugares, para fazer uns campeonatos, mas tem que pôr o campo do tamanho certo, e fazer os alambrados, dos lados, até que na parte de cima não precisa, né, então, quando tem muito espaço, é um lugar bonito, né, precisa ser aproveitado, e onde jogou aquela areia branca, do vôlei, aquilo ali, quando chover, aquela areia vai embora, porque não fez a contenção, dos muros, da mureta, para segurar a areia, precisa, é coisa simples, que vai ajudar, e vai economizar, os gastos, para o prefeito, porque se a areia sair, tem que colocar mais, coisa assim, rapidinho, a questão do mureta, é a seguinte, a mureta ali, resolviu o problema, de sair a areia ali, mas tem um perigo, de repente, se cair, bater a cabeça do local, o que tem que fazer, é só rebaixar, e deixar, sem fazer mureta, que a mureta, corre o risco, de desequilibrar o jogador ali, e bater a cabeça, entendeu, então, essa é a questão, agora, algo com o prefeito lá, agora o pessoal, uma coisa que não precisava também, é, estou percebendo, muita gente entrando, com o carro lá dentro, avisava, já falei com o Fernando, já, para ele colocar uns, uns tubos, alguma coisa, para evitar o pessoal, entrar com o carro lá dentro, está atrapalhando muito também, mas tem outra solução, vocês fazerem com o pneu, igual ali no, no, lá do cemitério, fez o campo de areia, colocou seus pneus em volta, né, é uma maneira também, que não, não tem perigo da pessoa machucar, né, se não faz a mureta, podia fazer com o pneu, né, você poderia segurar, aquela areia. Ou então, só rebaixar, né, em vez de ter rebaixado, mais, ficava ali embaixo, isso, aí ficava quadradinho, ficava bonito, e a areia não ia embora, porque ali quando chove, nós sabemos muito bem, lava tudo, lava tudo, vai tudo embora. Beleza só, obrigado, Zazinho.